Oi meninas e meninos, bom, vídeo de hoje, como vocês verem o título do vídeo, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem caixinhas de suco para as babies de vocês. Vou estar ensinando a fazer essa, ó, do Del Valle Capo. E eu achei que ficou bem idêntica, gente, a embalagem real do suquinho, né? Eu já ensinei lá no meu Instagram, porém, como tem gente que não me segue, não me acompanha lá, então eu vou ensinar aqui no canal também, tá? Vai ter uma série de fazendo comidinhas aqui e eu vou ensinar a vocês, tá bom? Bom, eu já peguei aqui, gente, os materiais que eu acho que eu vou estar usando, que é cola, rolo de papel higiênico, tesoura, lápis, canetinha para você pintar, né, colorir seu desenho e folha branca. Bom, vocês vão começar pegando o rolo de papel higiênico de vocês e vai dobrar, gente, essa parte aqui, ó, dessa forma, tá vendo que já ficou o formatinho? E aqui você vai estar passando a cola, né, para a gente fechar. Pronto, ó, já passei aqui um pouquinho da cola. Pera aí, gente, que eu vou esparramar aqui, que foi muito. Aí vocês dão uma apertadinha, ó, para colar bem. Gente, como a minha cola não está colando muito bem, eu tive que pegar esse espregadorzinho para firmar, né, para ver se cola. Mas vocês ficam apertando bem, tá bom? Porque a minha cola não está muito boa. Ah, gente, eu esqueci de falar, mas se você quiser, você pode deixar um espacinho bem aqui, ó, no cantinho. Opa, esbarrei aqui na câmera. Para você estar fazendo, né, e ir colando o canudinho aqui, ó. Igual que eu fiz esse, ó. Tá vendo? Ou se não, você cola aqui por trás mesmo, você que sabe. Então, eu já fiz aqui meu buraquinho. Agora, a gente vai tirar a medida, gente, dessa parte aqui, né, para a gente recortar certinho o tamanho, para a gente desenhar, né, ó. Vai ficar dessa forma. Então, como que eu vou fazer isso, gente? Eu vou pegar aqui o papel. Dobrei o papel, tá, gente, para mim fazer duas vezes, que é aqui da parte da frente e de trás, né, que eu preciso. Vou pegar um lápis, gente, e vou fazer assim, ó, com o molde da nossa caixinha. Vou passar aqui para o papel, ó. Pronto. Já tenho o molde. E agora eu vou recortar. Prontinho, gente, ó. Ficou do tamanho certinho. Então, se estiver passando, depois a gente recorta. Aí, gente, vou deixar aqui secando, né, e a gente vai desenhar a parte da frente, né, do nosso suquinho. E para isso, você pode pesquisar na internet, né, o suco que você quer fazer. Eu já fiz o de maçã. Opa, de uva, que é as coisas, gente. E eu acho que eu vou fazer, gente, agora o de uva. Aí eu vou ficar olhando e vou desenhar aqui no papel. E aí Prontinho, gente, desenhei. Tentei desenhar mais ou menos nesse estilo. Eu só estava olhando como que fazia esse bichinho. E agora, gente, a gente vai contornar e pintar. Eu gosto de contornar primeiro com uma canetinha preta e depois eu venho contornando com canetinha. Então, vamos lá. Depois que eu contornei o desenho, agora a gente vai contornar com a canetinha, como eu falei. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto, gente, terminei. Não ficou tão parecido, mas eu gostei. Eu contornei, depois eu pintei, como vocês viram. E agora, vamos ver se secou, gente, aqui. Os grampinhos ajudaram, gente. Dei uma coladinha aqui. Bom, agora, a gente vai passar a cola toda nessa parte para a gente colar. Pronto, gente. Passei a cola. E agora, a gente tem que vir apertando para colar aqui, né? Sobrou, gente, esse pedacinho aqui, ó. Então, a gente vai cortar para tirar o excesso. Pronto. Olha que fofinho que ficou, gente. Aí, gente, esse outro pedacinho aqui que a gente recortou, a gente vai colar ele aqui atrás. Você pode pintar também, ó. Ou senão, você deixa ele branquinho. Mas eu vou passar uma canetinha, né? Para ficar bonitinho e contornar. Pintei, gente. Aí, se vocês quiserem fazer algum detalhe, né? Aqui na parte de trás, também pode, ó. Vou fazer, tipo, o código de barra. E tá pronto. Aí, a gente vai passar a cola aqui e colar. Agora, vamos pegar o nosso papelzinho e vamos colar ele, gente. Ó, sobrou esse excesso. A gente também vai cortar. Tá vendo, gente, que sobrou essa parte aqui na lateral? Aí, se vocês quiserem, vocês podem encapar, né? Com papel. Ou, se não, vocês passam a canetinha igual que eu fiz aqui, ó. Ficou até um detalhe, tá vendo? Ficou bonitinho. Então, eu vou pegar aqui a canetinha. Só vou passar assim, gente, ó. Pronto, ó. Pintei, ficou assim. Aí, gente, lembra onde eu falei para vocês deixarem um buraquinho? Para a gente estar colocando o canudinho? Pois é. Agora, a gente vai fazer o canudinho. Vocês podem pegar o canudinho pronto. Ou, se não, vocês mesmo fazem, ó. Eu vou reutilizar, gente, o próprio papel que eu recortei, que sobrou, tá vendo, ó. E vou enrolar, gente, para fazer um canudinho. Pronto, gente. Ficou assim o meu canudo. Agora, a gente vai colocar ele nesse buraquinho aqui, ó. E tá pronto, gente, ó. Vou tirar aqui os grampinhos. E, tcharam! Olha que fofo o que ficou, gente. Peguei vocês para conseguir ver melhor. Mas, olha que legal, gente. Super fácil de fazer. E eu amei, sério. E é bem prático, né, de colocar na lancheirinha das nossas babies, ó. E aí, você pode fazer de todos os sabores, gente. Eu vou fazer. E aí, eu vou postar a foto lá no Instagram também, tá bom? Para vocês verem os outros que eu fiz. Se vocês gostaram, gente, de acompanhar eu fazendo caixinhas de suco, deixa bastante like, que eu vou trazer mais vídeos ensinando a fazer comidinhas aqui para vocês, tá bom? Se inscreve para não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar.